R$ 6,00, mas na compra de 4 números você paga apenas R$ 20,00 e a Riva de 3 Falenops adultas de Floridas, que está custando R$ 5,00, mas na compra de 4 números você paga apenas R$ 18,00. Vale muito a pena ir, me chama no WhatsApp 35992110913, 35992110913. E voltando aqui para o Acuidário Fogaça, o telefone do Acuidário Fogaça vai estar aqui no título do vídeo, tá bom? Vou colocar o Acuidário Fogaça e o título do vídeo logo no título do vídeo e eu vou colocar o número do telefone deles logo após, que é 011-940-67-1581. 011-940-67-1581, o telefone do Acuidário Fogaça. Primeiro eu vou abrir essa daqui, que é uma planta super perfumada, olha que linda aqui. Vou baixar um pouco aqui o celular, para que vocês possam ver aqui junto comigo, tá? Vou tirar esse shot, que as pessoas gostam de... Ó, vou abrir a caixa, tem uma planta só, geralmente ela gosta de mandar esse vasinho, que é o vaso que a planta estava, ou então é um vaso que alguém pode querer aí cultivar, né? Ó, vou abrir aqui, ó, ó como que vem bem embaladinho, até com lacinho e tudo mais. Essa aqui é uma Difusion perfumada. Ó, tem o perfume de limão, é uma planta muito linda, e ela quer lhe vegetal pintar o gadinho, ó, tá vendo que lindo, ó? Então é a Difusion, tem vários da família da Difusion lá no Acuidário Fogaça, tá? Algumas outras variações com cores mais claras e bonitas também, que pode ser a variação da Difusion, pode ser a Odorion, pode ser a Valkion, pode ser a Dusty Belly, tá? Pode ser a Essential, então tem várias plantas hibridadas a partir da Difusion, tá? Que é essa planta aqui, perfumada, e todas elas também são perfumadas, e todas elas têm um cheirinho de limão, tá? Ó, eu tenho essas aqui que ela acabou de mandar, e essas aqui, ó, maravilhosas também, que ela já me mandou na semana passada. Então procura, Jaqueline, no Acuidário Fogaça, 011-940-67-1581, pra você garantir aí a sua plantinha perfumada e maravilhosa. O perfume disso aqui é maravilhoso, ele encanta o seu orquidário, em todo lugar que você passar no seu orquidário, pelo menos nos horários mais quentes do dia, que é aquela parte das 11 da manhã até a 1 da tarde, essa planta vai estar perfumando o seu orquidário, e olha como que é aqui. Eu nem vou retirar isso daqui, porque eu só vou retirar quando eu for replantar, porque eu não retiro o substrato que vem. É muito bom que você não retira, porque a planta, ela não vai sentir aí, quando você retirar pra fazer o replante, tá? Passando o helicóptero aqui. Deve ser algum amigo meu chegando. Então, ó, muito bonita a planta, vale muito a pena você ter aí no seu orquidário, e você vai sentir esse perfume no seu ambiente inteiro. Olha o tamanho da caixa, olha como que isso vem muito bem embalado, gente, pra trazer uma planta só. Olha o tamanho da caixa. Então, adorei aí, Jaqueline do Orquidário Fogaça, e você pode ter também isso na sua casa, no 011 940 67 1581. E ela me enviou ainda essa outra caixa aqui, com essa linda novidade do mercado, que eu já abri aqui porque chegou ontem à noite, que é a Falinopis Bulgari Limão. Todo mundo viu aquela Bulgari que é perfumada, e que é toda cheia de amarela, cheia de pontinhos, né? Uma planta muito bonita. Procura aqui no meu canal, que vai ter vídeo sobre ela, a Bulgari perfumada e amarela. Amarela escura, né? Tipo a cobreada. Essa aqui é a Bulgari Limão, olha. Bulgari Limão, planta muito bonita. Passa dias na caixa e vem assim meio passadinha, tá? Mas essa Bulgari também, ela é levemente perfumada, ela vem aí da família das Bulgaris, e ela tá uma planta muito bonita, olha, muito vistosa. E algumas dessas plantas estão de promoção lá no Orquidário Fogaça, tá? Como eu falei, basta deixar a mensagem aí pra Jaqueline, tira o print aqui, ó. A Bulgari Limão, olha que coisa maravilhosa. Tira o print aqui da tela e manda pra Jaqueline, e já deixa o seu frete, tá bom? O seu frete não, o seu CEP, pra que ela possa calcular o frete e mandar pra você aí, ó. 011-940-67-1581. Essa aqui é a Bulgari Limão. É uma planta muito bonita. Ela está meio estragadinha assim, porque como eu falei, vem na caixa, e as plantas são seres vivos e acaba passando, tá? Então ela me mandou essa Bulgari Limão. Na verdade, ela me mandou duas, ó. Olha que linda. Porque as pessoas sempre sabem que eu gosto de fazer arranjos, né? Então ela manda sempre duas, porque ela mandou duas Bulgari Limão, e na semana passada ela tinha me mandado duas Diffusion, ó. Que as duas estão aqui plantadas, ó. Eu mostrei pra vocês esse replante, ó. Vegetalzinho todo pintalgadinho. Olha que lindo. E a planta é maravilhosa, muito perfumada, e com o preço que tá, vale muito a pena. Porque eu já vi em muitos orquidários muito mais caro do que está vendendo lá no orquidário Fogaça, tá? Inclusive eu já vi essa planta por R$190,00 em alguns orquidários conhecidos e famosos aí que a gente é acostumado a comprar. Mas essa Falenopse está custando, não sei quanto está custando, mas está abaixo aí dos R$100,00 lá no orquidário Fogaça, tá? Então as plantas que eu recebi hoje, aí da Jacqueline, foram a Falenopse Diffusion, e você pode ter as variações também dessa planta, tá? Que é um laranja, um amarelo mais claro, e um rosa mais claro, que é a Dusty Belly, a Essential, a Odorion e a Falenopse Diffusion, tá? São muito lindas, todas elas com vegetal pintalgado e todas elas com o perfuminho de limão. E essa versão aqui, que não tem muito perfume, mas eu não sei se é porque que a flor já veio assim, meio passada, mas a Bulgueri, a Bulgueri Acobriada, é uma Bulgueri que tem um perfume maravilhoso também, só que essa Bulgueri Limão, eu não estou sentindo perfume, talvez seja porque veio da caixa aí, e ela tenha passado, né? Já. Mas a família da Bulgueri também é muito perfumada, você entra em contato no 011 940 67 1581, e dá uma perguntada aí para Jacqueline, se essa Bulgueri Limão, ela é perfumada ou não. Mas só pela beleza do vegetal e pela beleza da planta, já vale muito a pena, eu acho que essas plantas estão em promoção lá no Orquidário Fogaça, tá? E vale muito a pena você comprar plantas de pessoas que você conhece, principalmente a qualidade, e como que essas plantas chegam embaladas na sua casa, com todo carinho, com todo cuidado, com essa faixa de produto frágil, fazendo com que aí, as transportadoras consigam entregar na sua casa, com a garantia do Orquidário Fogaça, que são plantas maravilhosas. Olha como uma que chega aqui, Essas plantas passaram cinco dias na caixa, e as plantas estão muito, muito bonitas. E como ela sabe que eu faço, e que eu divulgo esse replante mais humanizado, e que a gente não tira aí nada da raízes, que a gente preserva o máximo do substrato, que a gente pode preservar, ela manda agora assim, embaladinha, como se fosse um saquinho, para que o substrato não vaze, para que você tenha a opção de retirar, ou de não retirar dessa embalagem, da embalagem sim, né? Mas para que você tenha a opção de retirar, ou de não retirar o esfagno, e a casca de pinos, que vem aqui na raiz, que eu não aconselho que sejam retiradas. Tirou desse plastiquinho aqui, já vai direto para o seu vaso. O que você tem que tomar conta, não é o substrato que vem aqui, tá? A não ser essas plantas que você pega de mercado. Mas essas plantas aqui, de exportação, que vem de importação, né? Que vem direto aí da Tailândia, essas plantas da Jaqueline, você tem apenas que plantar num novo substrato, mas preservando pelo menos 50% desse substrato aqui. Aí fica aquelas regras, se você retirar muito, você corta as hastes florais. Se você deixar aqui bastante desse substrato, você não precisa tirar as hastes florais, uma vez que para essa planta voltar a enraizar e emitir novos brotos, você precisa cortar as hastes florais para que pare de mandar energia para as flores e possa mandar energia para o enraizamento, para o crescimento e para a brotação, tá? Porque enquanto essas plantas estiverem assim floridas, elas estão num estado de hibernação. Elas não liberam aí vegetal, elas não liberam enraizamento e essa regra serve para todo tipo de orquídea, tá? Enquanto a planta estiver com floração, você pode jogar o enraizador que quiser, o adubo que quiser, da luminosidade que quiser, que essas plantas não vão enraizar e essas plantas não vão emitir nova brotação enquanto elas estiverem com essas hastes aqui, tá bom? Então fica na decisão de vocês. Ou vocês mantêm a floração e mantêm a planta com esse substrato, ou vocês tiram o substrato e retiram as hastes florais. Uma vez que eu tenho para falar para vocês é que no momento que você corta a haste floral e ainda mantém a planta nesse substrato, o sucesso no cultivo dessa planta é muito grande. Por quê? Porque no momento que você não retira o que está aqui dentro desse saquinho, você preserva a vitalidade da planta. A planta não percebe que foi replantada. Então não corre aquele risco de morrer todas as raízes e da planta morrer. A planta apenas vai continuar o seu estado vegetativo. No momento que você retira tudo isso aqui, e tem um erro muito grande, que além de retirar tudo isso aqui, a pessoa ainda mantém a haste floral, a planta começa a definhar. Ela começa a sugar tudo o que ela pode desse enraizamento e desse vegetal. Então a planta começa a amolecer as folhas e apodrecer, apodrecer não, nesse caso secar todas as raízes, porque ela está sugando tudo o que ela precisa da própria planta. Ela está se alimentando da própria planta. Então se você quer manter a sua planta saudável, se você quer ter essa planta por muitos anos, se você retirar desse substrato aqui, você precisa recortar as artes florais. Se você replantar com o substrato que está aqui, para essa planta enraizar ou dar novos brotos, você precisa também cortar as artes florais. Então uma dica aí, se você quer essa floração, mantenha essa planta plantada no vaso que ela veio. Ah, mas a planta já está fora do vaso. Você só retira isso daqui e faz o cajaquilinho, incentiva aqui, coloca de volta no vasinho onde ela estava, tá? E mantém dentro da sua casa, porque para você manter também isso aqui legal, você tem que manter aí o controle sobre as regras, tá? Porque se você molhar demais, aqui vai ter muito esfagno em casca de pinos e a planta vai se manter aí muito tempo molhada, podendo apodrecer também, tá bom? Então o vídeo de hoje foi esse, essas plantas do Orquidário Fogaça. Espero que vocês tenham gostado. Se gostaram, curtam, se inscrevam, compartilham. Se quiserem entrar nos meus grupos de orquídeas, me chamem aí no 35992110913, 35992110913, participem do meu canal de orquídeas e venham aí participar das rifas também, que está bem legal, com plantas muito bonitas aí para você. Beijo no coração de vocês e até o próximo vídeo. Tchau. E eu vou ficando aqui com as minhas plantinhas do Orquidário Fogaça muito perfumadas, porque o Orquidário Fogaça só entrega alegrias para você. Beijo, tchau. 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 Tchau.